Olha gente, todo dia tem colheita, ó, o besouro tá acabando com os meus cajuzinhos, mas eu já pulverizei ali um remédio que a gente bota assim pra formiga pra essas coisas, aí já pulverizei, é o jeito né gente, agora tem que lavar bem lavadinho que eles pararam de chupar o caju, ó, eles começam a chupar, os cajus ficam, tinha um monte lá no chão, tamanho desse já todo comidinho, é um tipo de abelha chamada orobó, orobó, aí gente tem e aí tive que pulverizar. Tá bom, por eles não chuparem o caju, as goiabas também eles pararam aqui, ó, mas todo dia que você sai no quintal, você tem alguma coisa pra colher óleo, tanto de andu, algum já seco, ficou alguns anduzinhos lá no pé gente, porque o sol esquentou e não dá pra mim tirar, então gente, é assim, eu vou fazer um suquinho com esses dois cajus, as goiabas eu como bastante inchada, eu vou, quando eu tô lá, meu esposo tá molhando, eu tô lá pegando e lavando e comendo, mas ó, maravilhosa, eu não gosto de fazer suco, eu gosto de comê-las. E assim gente, e aqui ó, isso aqui foi de ontem, tava na geladeira, bastante tomate cereja, eu guardei aqui na sacolinha, eu colhi ontem, que é pra fazer o molho de tomate especial, uma delícia na macarronada, em tudo, tá bom gente? Ai, hoje ainda consegui esses em um pé, os outros pés tem ali, todo dia tem que colher isso aqui ó, mas não dá gente, agora não dá, só bem a tardezinha. Eu agradeço a Deus por você assistir esse vídeo, fica comigo, se inscreve, ativa o sininho das notificações e Deus seja louvado.